Nível técnico. Técnico de imobilização otopética. Requisito. Curso técnico profissionalizante específico do nível médio e registro de conselho da classe. Atribuições. Confeccionam e retiram aparelhos gessados, talas gessadas, goteiras e calhas. A fixamento do uso de material convencional, sistético, resina, fibra de vidro. Executam imobilizações com uso de esparadrapo e talhas digitais. Imobilização para os dedos. Prepare e executam trações cutâneas. Auxilie um médico otorpedista na instalação de trações esqueléticas e manobras de redução manual. Pode preparar sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas saturas e anestesias locais para manobrar redução manual. Porções e infiltrações. Comunicam-se oralmente por escrito com os usuários e profissionais de saúde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.